Eu vivi aqui com a gente, Guessing de Trio, Humberto, prazer em recebê-lo aqui mais uma vez e o seu Beavis e Butthead aqui também, que eu já vi que rola um tratamento assim. Eu acho que aquele ali é o Beavis, agora me confundi, eles mudam de personalidade também, não dá pra saber muito o que é. Bom, e o apelido deles então, qual é? Ou seja, o nome deles? É, o Beavis é o Luciano Granja, ele era conhecido como Luke Farm em Porto Alegre, porque lá todo mundo quer que Thaísa põe o nome em inglês, e aquele é Adal Fonseca, baterista. Baterista. Estão bem-vindos também aqui no Número Geral. Bom, como é que, vamos falar claro do trio, como é que surgiu essa sua ideia, como você chegou até os garotos? Surgiu na metade do ano passado, assim, quando a gente estava gravando o Simples Coração com os engenheiros lá em Los Angeles, era um ócio do cão, assim, tinha um ano pra mixar as músicas, não tinha nada pra fazer. Me veio essa ideia de voltar a tocar no primeiro pequeno formato, trio, assim. Fiz umas jams com o pessoal lá, tinha um hold do estúdio que tocava a bateria, e até o cadinho que tocava nos engenheiros a gente fazia. E quando eu voltei, eu resolvi procurar uns caras pra fazer um trio, assim, mas eu nunca pensei que você virar disco tão rápido, assim. É, porque você queria que fosse uma coisinha pequenininha, voltar a brincar de... Pode crer, mas é... Ir gigante, tocar num lugar pequeno, e de repente virou álbum, turnê, e tudo. É, mas eu já me... Deu tudo errado, né? Não, é, eu já me... O projeto não era esse. Tudo bem, eles venceram, mas tá sendo legal. E eu conheci o Adal, o Adal é gaúcho, mas estava no Rio tocando bateria com a Rio Salmachim. Eu conheci o irmão dele, que é um baterista gaúcho também, fui sacar ele no show, achei ele legal pra caramba. E através dele eu conheci o Luciano, quer dizer, foi uma venda casada, assim, que eles tocavam no sul, em 200 mil bandas lá. Bom, já que o papo é a música, então o que a gente vai ouvir? Ah, então vamos tocar a bola da vez, vamos... A bola? Tá bom. Eles que decidem, vocês decidiram a bola da vez? A gente viu, fez mesmo que decidiram. A bola da vez Brilha em teu olhar Matar ou morrer É a impressão que ela dá O verde do veludo É tudo exposto, é tudo a voz É a bola da vez O paraíso e a maçã O arqueiro sem E sua fé pagã O verde do veludo O verde do veludo A tua chance ao teu alcance O jogador É o fogo a queimar Beleza e o horror Um jogo de azar A gente sempre está Pela bola da vez A gente sempre está Pela bola da vez Pela enésima vez Vamos recomeçar Vamos recomeçar Tudo outra vez Cada bola em seu lugar O verde do veludo É tudo exposto É tudo exposto É tudo a porta O jogador É o fogo a queimar Beleza e o horror Beleza e o horror O jogo de azar A gente sempre está Fim A gente sempre está Pela bola da vez Pela bola da vez Se você acha que acabou Ligue 0900 Não, não acabou não É só uma fé É só isso mesmo E vai ter algo novo Esse ano O engenheiro Esse ano Fim do ano Talvez a gente volte A tocar um pouco Eu não estou mais muito Naquele rush Que eu estava um tempo atrás Todo ano um disco A gente é isso com engenheiros Mas assim E depois Isso acaba sacrificando Muitas músicas mesmo Não dá tempo Das músicas rolarem Legal Bem relaxa um engenheiro Sem paura Por enquanto O pico está todo aqui mesmo É, né Da molecada E me diz uma coisa Quando vocês estão fazendo show É inevitável Tocar engenheiros Ah sim Mas eu não tenho Nenhum problema Porque a galera A galera Peje Requisita mesmo Até a gente Teve problemas Assim quando a gente Começou a fazer show De gente que contratava E anunciava Como se fossem engenheiros No início O início me chateava um pouco Mas eu não tenho nenhum problema Assim de tocar as músicas De engenheiros Eu só não quero que vendo Como se fosse um show Dos engenheiros Não, claro que não Porque não é Não é Mas a gente toca Algumas músicas de engenheiros Na boa Qual que é a mais requisitada Assim que não dá Pra escapar De jeito nenhum Olha, desde que a gente Começou a tocar Infinita Highway A gente tem Eu tenho que tocar É Mas eu acho que A gente estava comentando Aqui, né O LOL vai rolando E a gente continuou Conversando aqui Eu estava exatamente Comentando com o Beto Que o Gessinger Trio Parece bastante O engenheiro Do comecinho Infinita Rábia É inevitável Citar É É, o pessoal pede É engraçado Porque tem músicas Até que foram mais estouro Assim Mas são músicas Que também vão mais rápidas Porque não ficam tão marcadas Infinita é uma música Que ficou super marcado, né E até hoje a gente toca Então toca Não sei se a gente sabe Tocar Infinita assim Você me faz correr demais Os riscos dessa highway Você me faz correr atrás Os horizontes dessa highway Ninguém põe o pé O silêncio do deserto O silêncio do deserto O deserto da highway Estamos só E nenhum de nós Sabe exatamente onde vai parar Mas não precisamos saber Pra onde vamos E nós só precisamos ir Não queremos ver Não queremos ver o que não temos Nós só temos o que ver Sem motivo Nem nenhum sentido Estamos vivos E é tudo É sobretudo a lei E essa guitarra De garoto E eu canto uma canção Peças que uma banana Só toca sem razão Então me diga A garota Será estrada uma prisão Eu acho difícil Você finge que não Mas vem por isso Ficaremos parados Com a cabeça nas Os meninos pés no show Tudo bem, garoto? Não adianta mesmo Você é lindo Se tanta gente vive Sem ter como viver Nós estamos sozinhos E nenhum de nós Não sabe onde vamos parar Estamos vivos Sem motivos Sem motivos Temos pra estar Acarna de palavras Escondidas O Baus da o tempo Noo vai dar o tempo E volta já Noo vai dar o tempo E volta já O Baus vai dar o tempo E volta já E volta já Noo vai dar o tempo E volta já Lula vai dar um tempo, volta já Lula vai dar um tempo, volta já Frio, e é exatamente vocês que a gente vai ver agora A gente vai conferir o preço, que foi feito em Nova York, né? É, enquanto eu tava mixando o disco assim O disco foi gravado lá também? Foi gravado no Rio, nas nuvens, e a gente mixou em Nova York Aí o Beavis e o Butthead não puderam ir Então infelizmente eles não aparecem no clipe Mas no próximo, vocês terão o Beavis e o Butthead no clipe do Gerson e o Butthead O Beavis e o Butthead é pra ganhar Bom, eu ia até perguntar se tinham gostado Gostam de fazer clipe, mas estão fora da balada Não, não gosto assim de fazer, mas é que Aquele em cima do prédio da administração Ah, que história é essa, que história é essa A banda antiga que eu tinha lá, até que ele tocava também na banda Eu não, eu não Eu não, eu não Eu tocava, sim, tocava E o clipe, tá? Tem o clipe A gente até rola, eu acho E essa história de que é uma banda bom de ouvir cover, não é verdade? É bom, eu não tocava Eu tocava, cara Eu tocava Eu tocava Pô, eu não dou a banda Calma, não vamos brigar aqui Por favor, aqui não Muito bom Você gosta de fazer clipe um metro Eu tô aprendendo a gostar agora Por que aprendendo a gostar? Você não gostava, é? Não, eu ficava com ciúmes assim Tu faz uma música, né? Tu ouve, cada vez tu tem uma imagem na cabeça E às vezes o clipe impõe, assim, uma imagem visual pra música Eu tinha maiores ciúmes, mas agora eu tô aprendendo a conviver com isso Espero botar mais a mão nessa coisa de clipe Eu acho que é legal também quando o autor da música se mete, né? É, mas quando você vai fazer um visual clipe Você não entra em acordo com o diretor, roteiro, tudo isso? Ah, cara, eu me meto o mínimo possível E, assim, gasto tempo pra escolher a pessoa certa Depois que eu escolhi o cara, eu deixo ele fazer, assim Nunca me meti muito Porque também, pô, acompanha com engenheiros, né? Quase todas as músicas, fazia capa, fazia tudo E achava que em bribe não era comigo, assim Mas agora você já tá começando a gostar da brincadeira Agora eu vou me ter isso também Também, né? O todo poderoso O déspota esclarecido até agora, amigo Bom, enfim, vamos assistir Exatamente, Guessing de Esbio